E aí Mas ô Julu, explica pra gente Depois de quantas lutas você fez Rapaz, eu perdi as contas porque é o seguinte Eu chegava na cidade Eu era lutador de capoeira, ex-lutador de boxe Olha, lutador de rua, que nunca foi num ringue Mas na cidade era respeitado Eu lutei até numa cidade que teve um cara Que ele era um bandido, sabe? Ele enfrentava a polícia lá, quatro, cinco polícias Na rua, quando ele estava doido E eles botaram na cabeça dele que ele lutava comigo Ele foi lá e aceitou o desafio e voltou de nada Só que ele entrou na porrada Eu tinha uma vantagem Uma grande vantagem neste desafio Quando eu chegava na cidade Ninguém estava esperando Os mestres, os professores de academia Ninguém estava preparado, né? E eu já vinha preparado Porque de cada cidade que eu passava Eu lutava Se eu lutasse aqui Você dizia, eu lutasse cidade assim Tem muita academia lá E tem imprensa, tem tudo Se tu ir lá, tu vai encontrar o adversário Eu já partia pra lá Eu já estava vindo preparado Quando eu chegava na cidade Teve cara que chegou e me chamou Disse, tu chegou aqui na cidade Tu se tornou-se um pesadelo Minha vida, pô Eu digo, por quê? Eu sou o mestre e tal Estava com a academia aqui E o pessoal está em cima de mim E eu não estou preparado Eu falo, está com você Eu vim, estou treinando ali na praça Arrastando um pneu Levantando o cara de 200 quilos No pescoço Mandando o cara pegar no teu pescoço Botava a mão pra trás Estou treinando Estou preparando Estou ginástica pro pescoço Já divulgando a luta Lá na praça Um monte de gente vendo E tu fazendo aquilo ali E tu do jeito que está pulando corda lá Que nem uma fera Então ninguém Eu não estou preparado A gente vai aceitar um desafio desse Tem que terminar uns três meses Ou quatro meses Com outro adversário Pra lhe enfrentar E o povo não entende Acha que eu sou graduado Sou faixa preta Eu estou preparado Eu estou dando aula pra menina Eu não estou preparado E os caras chegarem Estão tudo em cima de mim Eu não tenho função De lutar contigo Eu digo, está aí O que eu vou fazer? Tu não vai ficar um mês esperando Eu digo, não Eu não vou ficar não Escuta bem Aí eu disse Rapaz, o que tu é? Diz pra um O que tu é? Diz Eu sou mestre de taekwondo Eu digo, o que tu é? Diz Eu sou mestre capoeira Eu digo, e esse Mestre não sei o que? Eu digo, faz o seguinte Vocês querem saber Se eu sou lutador Eu fiz assim que não estava certo Na cabeça, né? Aí eu lhe Já peguei pro outro lado Diz Vocês querem saber Se eu sou lutador de verdade Ou se eu estou com brincadeira, né? Não pense que eu sou de brincadeira, né? Eu sou lutador de verdade Eu estou lutando Chamando a luta Desafiando O cara que entra no ringue E luta Sabe se quem puder É luta de ambulância Na porta do ginásio Eu não soube Quer ver? Faz a fila com vocês Vocês são isso Tudo que vocês estão dizendo Não são? Faz a fila aí Agora, honestamente De marcha pra marcha Eu vou lutar Luto com o primeiro Se tu me ganhar Tudo bem Me meter a porrada Tudo bem Depois eu luto com o outro Faz a fila aí Que eu vou lutar com você Vocês são esse tipo de lutador Vocês estão no Brasil Por que que tu não viaja? No Brasil Como eu estou viajando Mostrando que tu há Que funciona Eu estou mostrando Que minha luta Meu vale tudo Minha luta funciona Estou mostrando que funciona Eu disse Peraí Vamos ali Onde que vem O vídeo De cassete Pra me te mostrar As lutas O que eu venho fazendo Por aí Nessas viagens comigo Lutando honestamente Como eu mostro Eu mostro pra ti O que eu já fiz Com o cara por aí Dentro do rim Ver Pra o cara Pegar o cara Derribar Montar E bater Tirar sangue Quebrar a boca Dos caras Carabundo E porrada E vir Levantar E quebrar de novo Até o cara desistir Fala pessoal Meu nome é Fábio Kutacal Sou professor de jiu-jitsu Pesquisador da história Do jiu-jitsu Vale tudo MMA E também dirigir Vários documentários Sobre esse tema Estou aqui pra convidar vocês Pra participar Do meu curso Da história Do jiu-jitsu E MMA Você que é fã De artes marciais É praticante E acha que é muito Mais importante Os aspectos Filosóficos De transformação Que a arte marcial Pode trazer Esse curso É ideal pra você Entre em contato Que eu tenho certeza Que esse curso Vai ajudar você A se transformar Num artista marcial Muito mais completo